Mais uma dica reflexão da Bia. Vamos lá. Sabe aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu acho ele bastante correto. Por que ele é correto? Porque em geral, tudo que acontece com os outros, a gente acha que não é tão importante. Porque a gente acha que é importante o que acontece com a gente. Isso reflete como a gente está com pouca empatia. Então, assim, não tenha vergonha de chorar com a dor do outro. Não tenha constrangimento de sorrir com a alegria do outro. Porque é isso que mantém a conexão dos seres humanos de verdade. Seja empático, né? Veja sempre o que está acontecendo com o outro. E tudo que acontece com o outro também é um pouquinho um acontecimento seu. Pensa nisso.